As funções do segundo secretário vão ceder a leitura da ata da reunião anterior. Duas horas e quatorze minutos, você confere imagens ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, abriu a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira e agora nós acompanhamos a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Betão. O deputado Gustavo Santana, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado João Leite, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 815 e 821 a 826 barra 2019. Os requerimentos número 1389 a 1423 e 1425 barra 2019. O requerimento ordinário número 556 barra 2019 e comunicações das comissões de esporte de assuntos municipais de desenvolvimento econômico e de fiscalização financeira e do deputado Sábio Souza Cruz. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Duarte Bequir, Carlos Pimenta e doutor Wilson Batista, o presidente registra a presença nas galerias do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Mar de Espanha. Proferem discursos os deputados Professor Cleito, Delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada e Guilherme da Cunha. Este pelo artigo 164 do Regimento Interno. E a deputada Beatriz Serqueira. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 1.397 a 1.400, 1.416, 1.418 a 1.423 e 1.425 barra 2019. E da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de esporte, de assuntos municipais, de desenvolvimento econômico e de fiscalização financeira. A seguir, é o parecer de redação final do projeto de lei nº 1.765 barra 2015, submetido à discussão e votação e aprovado. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Mauro Tramonte, Bruno Engler, Raul Belém e Coronel Henrique, o presidente verifica de plano a existência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando as deputadas e deputadas para o ordinário de amanhã, dia 6 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Betão. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Na sua ausência, não há outros oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fada da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foi aprovada, conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 1433, de 2019, da Comissão de Administração Pública. Publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. A Comissão de Administração Pública, reunião ordinária de 4 do CEI de 2019. Comissão de Educação e Trabalho, reuniões ordinárias de 5 do CEI de 2019. Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 5 do CEI de 2019. Ciente e publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a próxima... Gostaria de anunciar aqui a presença do deputado Paulo Guedes, ex-companheiro aqui da casa e hoje lá na Câmara Federal. Muito obrigado pela presença. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 11, às 14 horas. Com a ordem do dia a ser publicada...